Cirurgia para o tratamento da sinusite crônica. Como que funciona? Para que serve? Bom, nós indicamos a cirurgia para o tratamento da sinusite crônica quando o tratamento clínico com medicações, antibióticos e corticoide vioral e tópico não funciona. E um dos objetivos da cirurgia é abrir os seios da face, deixar uma abertura bem ampla, tanto no seio maxilar, quanto no etimoidal, quanto no frontal e também lá no seio esfenoidal, quando eles estão acometidos. Essa abertura ampla permite uma maior ventilação desses seios, menor retenção de secreção e atualmente a gente sabe que isso é muito importante para quando o paciente for jogar o soro lá dentro do nariz, que muitas vezes a gente pede para misturar com outras medicações, essa solução chegue dentro dos seios, limpe o que está lá dentro e também permita que o remédio faça efeito. É isso aí, conte comigo, eu estou à disposição, um forte abraço!